Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Bom pessoal, eu acho que não é novidade para ninguém que rolou uma brincadeira através do nome do Corpo de Bombeiros Voluntários vindo por um bombeiro que está dando um treinamento aqui na nossa corporação e pelo pessoal da Lagoa TV. De primeira mão, eu soube desse vídeo, eu não dei muita bola porque eu sou uma pessoa que está sempre brincando com todo mundo sempre brincando com os amigos na pessoa de Alessandro. Só que como afetou a parte do Corpo de Bombeiros Voluntários e o meu nome como comandante na corporação e as pessoas começaram a tirar a chacota desse vídeo, fui obrigado a tomar algumas providências sobre esse vídeo. Entrei em contato com o pessoal da Lagoa TV pedindo uma retratação deles e uma retratação do instrutor que está aqui dando o treinamento, que fez essa brincadeira. Uma brincadeira que primeiramente era sem maldade. Eu tomei até como uma brincadeira sem maldade porque eu não tinha visto o vídeo por completo. Depois eu vi o vídeo, vi que foi feito dentro das dependências do Corpo de Bombeiros Voluntários. No momento eu fiquei um pouco zangado, sim, confesso que eu fiquei um pouco zangado. Acho que todo mundo entendeu ali que foi uma falta de respeito com a corporação. Quando o vídeo tomou certas proporções nos grupos de WhatsApp, o pessoal da Lagoa TV também me procurou ontem. Ontem era mais de meia-noite, quase uma hora da manhã nós estávamos em reunião aqui no Corpo de Bombeiros com eles. Veio quase toda a diretoria da Lagoa TV conversar comigo aqui e trouxeram para mim um pedido de desculpas. Está certo, me pegaram um pouco zangado aqui, bastante zangado, porque é o nome da Corporação de Bombeiros Voluntários que a gente tenta segurar por 13 anos aqui no município. É uma corporação que vem fazendo um trabalho bonito. Eu acho que todo mundo entende o trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários que passa essas dificuldades aí ano após ano, mas nunca deixou tapas desguarnecidas. Então, como modo de retratação, também estou aqui com eles hoje. Eles vieram outra vez aqui me pedir desculpas. A corporação também entendeu que foi uma brincadeira, de repente uma brincadeira de mau gosto aí. Mas a corporação está aqui, está toda reunida aqui. Estou com eles aqui em uma sala separada para fazer esse vídeo e nós aceitamos esse pedido de desculpa deles. E quero deixar um apelo para as pessoas aí que às vezes fazem brincadeira com gravações, faz gravações. Não existe esse tipo de gravação que vai ficar só entre um e entre dois. Se é uma brincadeira às vezes que vai afetar um lado profissional de alguma pessoa, cuidado pessoal. Cuidado com esse tipo de vídeo aí, que as pessoas podem espalhar esse vídeo e desmoralizar uma pessoa, desmoralizar uma entidade. Então, tome muito cuidado com um certo tipo de brincadeira. Eu estou aqui com o Kevin na Lagoa TV. Kevin, está aceito o pedido de desculpa. Tá, meu velho? E vamos tocar a bola para frente aí e esquecer esse mal entendido. Tchau, tchau.